Dei-te um desenho meu Feito com as cores do céu Pra guardar junto a ti Sempre que eu for embora Dei-te um desenho meu Que não caiu do céu Com os teus lápis de cor Juntei o meu amor ao teu Recordações de velas Canções contigo Baixinho Recordações de nós Sei que o tempo passa voa Que eu sinto falta Mas o caminho é voltar sempre Pra te poder abraçar sempre O meu caminho é voltar Pra dizer Eu gosto de ti Eu gosto de ti Eu gosto de ti Eu gosto de ti Dei-te um desenho meu Feito com as cores do céu Pra guardar junto a ti Sempre que eu for embora Dei-te um desenho meu Que não caiu do céu Com os teus lápis de cor Juntei o meu amor ao teu Recordações de nós Recordações de velas Sempre que eu for fora E sempre o meu caminho é voltar Dei-te um desenho meu Eu gosto de ti 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 Sim E o gasto de ti